Galera, Alexandre Léops aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. Estamos aqui no Rank Elevado, meus amigos. E vamos continuar, deixa eu dar uma olhada aqui. Praticamente não tem nenhuma conversa nova, não. E vamos dar continuidade às missões de 5 estrelas. Nesse vídeo eu tô pensando em fazer o Ludrof real, beleza? Lembro a vocês que as nossas lives rolam lá na Twitch, é só procurar por LapsTV. Se você anula aqui, fica um convite pra se inscrever no canal. E se quiser acompanhar o meu outro trampo em outros canais, as redes sociais estão aí na descrição também. Dá um confere, beleza? Se quiser colar junto, tem o Discord do canal que a galera tá se reunindo também. Dito isso, então, vamos pro vídeo? Bora lá! Simbora, vamos de HBG pra trazer uma variedade aí pra nossa série. Uma caçada diferente. Mas que ela demore um pouquinho mais. Eu não sou tão, 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 tão atuado assim às armas de longo alcance, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui. Spod, spod. Boa. A gente não tem bloqueio, né? A gente não tem bloqueio, né? Boa! Vou focar sempre na cara dele aqui, ó. Colocar rápido. Vai! Boa! Achei que ele ia atacar. A gente toma muito dano, né? Correu, não? Qual ele foi, meu Deus do céu? Correu. Agora, pra onde? Como entro ali? Não faço ideia, velho. Será que tem como ir e... Como que entra naquele lugar ali, meu Deus do céu? Mas que saco, hein? Espero que seja por aqui. Ah, é aqui. Aqui vem a dor! Tenha um gosto disso! Ah, não! Bicho, você mexeu bem na hora, velho. Fala sério. Beleza! Toma! Boa! Vamos jogar ele quatro vezes aqui agora, né? A gente tá com o cara bem certo. Vou atirar muito na cara dele aqui agora. A vontade. Descarregar com vontade. Que! Vai, cheira, cheira, cheira. Beleza! Boa! Tá meio perdidão, né? Solveu bem. Nada aqui, nada aqui. Caramba, velho. Perigo aqui, velho. Vem, dog. Bora, bora. Bora, dog. Onde esse bicho foi? Uai, mano. Eu tenho que ir pra outro lugar, né? Deixa eu ver aqui. Sou meio perdido nesse mapa aqui. Acho que é por aqui, né? Olha ele aqui. Boa. Splash. Boa. Boa. Foi pra lá. Boa. Boa. Eu vou te pegar! o bicho malandro Vamos lá! Tenha um gosto disso! Espero que você tenha certeza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu vou ter que usar a dispersa 1 aqui, a dispersa 2 acabou. Bom que tem mais, né? Correu! Correu! Ah não, ainda tem dois. Aqui vem a dor! Pegou ainda. Cai, bicho! Cai, bicho! Você está terminado! Correu! Correu! Bora! Tá zoadaço, cuidado! Caraca, velho! Morre ainda não! Vou tentar captar aqui. Aproveitar que ele está zoado. Vai! Ae, velho! Boa! Show de bola! Mostro para vocês a build lá. O bicho estava zoadaço! Está na hora de capturar, né? Bem safe, né? Bem safe de jogar. Vamos lá! Vamos lá! Acabrindo. Acabrindo! 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 Esse aqui é o 7 que eu usei nessa batalha E as skills ativas são A gente está com 40% de afinidade Defesa 208, ataque 176 Olho crítico nível 7, exploração de fraqueza nível 2 Resistência atordoamento Essas demais skills vieram contra as peças de armadura Mas o foco que eu dei foi o máximo em afinidade possível Com olho crítico e exploração de fraqueza Beleza? Então esses são os equipamentos E a melhoria que eu dei aqui no fuzil arco Foi a do escudo, escudo automático Ele já nos protege também Ok? Reforço de arma dele Foi efeito dispersão Vamos dar só uma olhada aqui Na armadura que abriu Do Ludroff Ó Maratonista Surto de vigor Boom Pra martelo, né? Acho que esse set é muito bom Pra dual blade E pra martelo Basicamente, né? Prolongar poder ali também Então é isso, meus amigos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar Com um likezinho Ou deslike se não gostou Deixe um comentário pra fortalecer Se você é novo por aqui Me convite pra se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Sininho do YouTube Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui! E fui!